Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mara e eu vim aqui hoje mostrar pra vocês o que eu ganhei do canal da Irene Sarranheira quando ela completou 55 mil inscritos. E eu comentei no canal dela e eu fui sorteada e ganhei os guardanapos pra decoupagem. E eu não abri ainda, deixei pra abrir aqui junto com vocês. E eu não abri ainda. Eu quero agradecer. Os guardanapos são lindos. Eu não esperava que fosse tanto assim. Gente, você mandou muito guardanapo. Nossa, eu não esperava. E a cada um mais lindo que o outro. Olha, quero agradecer de coração. E é um privilégio, né? Ganhar um presente seu, né? Vindo aí de Portugal é um privilégio muito grande. Fique com Deus. Um beijo. Tchau.